Em 1992, de lá faz data que tem 31 anos de se desistência. Portanto, com um partido que surgiu num contexto político muito difícil, de suma que do conhecimento de todo o mundo, que era um período de perseguição, um período de medias. Mas, antes, para a papita, entendeu como é que tem que dar voz a este povo para poder exprimir esse sentimento para poder manifestar seus direitos. Para bem, de que lá, não é de uma ideia como é, o PRS é um pioneiro na democracia da Guiné-Bissau, e luta sempre para definir valores democráticos. Para bem, de que lá, esse lema está falando de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de manifestar e de exprimir o sentimento que se não é uma palavra. O PRS é falar de transparência, transparência na gestão de queigo no junta, transparência na gestão interna de partido. E, por fim, essa não é de falar desse lema, é de falar de justiça. Porque eu não soube como é, não é um Estado de direito democrático, justiça é pilar de tudo. Porque sem justiça, o Estado, o Capulí, tem que ser digno de nome próprio. Para bem, de que lá, o PRS é um partido que está trabalhando para ter igualdade social, está trabalhando para ter igualdade de oportunidade para todos esses militantes e para todo o povo de Guiné-Bissau, independentemente de boa religião, de boa raça, de boa carença e do bom estatuto social. O PRS é um partido que acaba e inverte a pirâmide que existia antes de democracia implementada na Guiné-Bissau. O PRS não é um pouco falar desse corde de bandeira, mas não é um pouco de onde há. A parte da riba da bandeira do PRS tem o corde do médio. Esse corde do médio significa sangue de nós combatermos. Aqueles que morrem por causa da democracia, por defender valores e princípios que nós falamos dele, que são liberdade, transparência e justiça. O corde, no corde branco, está o meio de cruzar carros, que é o meio e base de alimentação do povo de Guiné-Bissau, o meio de pulmão, na população e maioritariamente aos camponeses. Por fim, não tem azul, que azul é que se significaram e está representando riqueza marítima, quer dizer, e do conhecimento de tudo, como a Guiné-Bissau é rico, que só o mar não pude viver. O PRS é um partido nacional, o PRS é um âmbito nacional e de tudo, que é raça e religião e que não discrimina ninguém, e o partido onde o Oriente está na mesma perigualdade, que é uma pirâmide, e o PRS é um partido horizontal. O PRS tem os fins de trabalhar para a consolidação da democracia, para a democracia, na verdade, e ter a direitação, por falar de um Estado de Direito Democrático, sobre o qual tem a democracia consolidada. Democracia que é baseada, fundamentalmente, na que crise, não é pilares que não falar, que servem esse lema de liberdade, transparência e justiça. Portanto, para que lá, e tenha sumo objetivo, não é unidade nacional, desenvolvimento econômico e social, e cultural, e justiça da Guiné-Bissau. E isso, e entre outros valores, o PRS está definido, e o PRS, se não é um problema, é pioneiro na democracia, na Guiné-Bissau. Gosto de novo, para pedir a última parte, segunda e última parte, desde o evento, não é? Não é um problema, não é um problema de atividade, a OSS, e se não é um problema de atividade, a conferência de imprensa, amanhã, não é um torneio, entre diferentes estruturas, de partido, que ela te avisa, unidade interna, coesão interna, não é? do partido. E essa unidade interna, e se não é um problema, não é um problema, e ele que não vai trabalhar, como um dos fundamentos do partido, para a unidade nacional, unidade nacional. E não é a jornada, dia 14, que seja o próprio dia de aniversário, não é a jornada, inclusive, não é? Aze 30, dos anos, de existência. Nesse, entre outros temas que não é a tênela, não é a falar de vida de partido, no passado, na presente, e perspectiva, ao futuro. E não é a falar de juventude, juventude de mulheres na PRS. E calca o papel de juventude na PRS e calca o papel de mulheres dentro da PRS. Porque é duas estruturas. Estruturas de massa e também estruturas que... e o motor de partido. O motor de partido, como jovem, ele que está a fazer tudo. Agora vamos falar, e tanto na PRS, como no próprio estado, na Guiné-Bissau, se não me estive no processo eleitoral. Quem mais está envolvido? Jovem, desde recensamentos, educação cívica e até no último ato do processo eleitoral. Porque aqui lá, juventude na PRS, e ele que é uma máquina, e como o líder imortal está a falar, máquina de PRS. Agora vamos falar de máquina de PRS, e que força a juventude de atender ao serviço do partido e consequentemente do país. Tanto, para concluir, essa celebração de 32 anos de existência de PRS, que não vai culminar com um ato, como eu falava no início, muito importante, que seria a aliança política entre a PRS e a PRS. É importante, e que por acaso é fácil, esse ato pode concluir que é a data de celebração do aniversário do PRS. E tem a ver que a ideologia não está comunga, porque o PRS, seu fundador e líder imortal, o doutor Kumbayala. O doutor Kumbayala, o doutor Kumbayala, o doutor Kumbayala, o doutor Kumbayala, a PRS ter revinado. E que mesmo o líder que a puta revinado, o doutor Kumbayala, a vitória que é a pretesa, o doutor Kumbayala, e que tem o consenso com o que os partidos têm que andar de mãos dadas rumo à vitória nas próximas legislativas, legislativa que é marcado para o Presidente da República, em consequência da disposição do Parlamento. Obrigado. Bom, não é para dizer, segundo eu, uma fase, se tem algumas questões que o colega começa a me se colocar, não se há boas disposições. Bom, o pacto está já praticamente feito, não é para só a mera formalidade de assinatura dessa aliança. Fusão, não. Nesse caso, não quero falar de fusão, porque se não quero falar de fusão em termos jurídicos, ele é outro fusão. Fusão, e perde esse na clichia de existir, e apura a clichia de existir, e tem um novo partido, uma nova bandeira, e tudo. Mas nesse caso, não é para falar de aliança, todos os dois não mantêm, não tanto, é não para trabalhar junto, se não é para falar, rumo à vitória, não é, nas próximas legislativas. A senhora afetada só foi, teve uma coligação? E que suposição? E, perdi esse, apura, não ganha próximas legislativas. A senhora afetada só foi, certo? O poder do mundo não é recuperar bases eleitorais que não estão partidas, e, consequentemente, vitórias eleitorais. O que é 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 a polifazia de existência da PRS, 32 anos na Arena Brinco? O PS é pioneiro na democracia, e ora que tem na hora de liberdade de imprensa, que tem na hora de liberdade de manifestação, o PS é promotor dos direitos públicos. O poder de que lá se lê, fala liberdade, mas liberdade, liberdade à expressão, liberdade à manifestação e entre outros, não é? E transparência e justiça. E o PS firmou para defender os valores. Se defender os valores hoje, não poderia ter, por exemplo, os jornalistas não terem, ou terem boa liberdade de exprimir, de fazer bom trabalho, que assumam na época antes da existência do PS. Para que lá, não posso falar com nada. O PS contribui grandemente, tanto para o desenvolvimento econômico e social, e de respeito para direitos fundamentais na medida emissão. De 32 anos de existência, parece que ganha apenas o único eleição. Certo? Efetivamente. Esse valor é positivo ou não? Do ponto de vista político, sim, porque ganha eleições, não é? Sim, para qualquer partido, sem finalidade, para ganhar eleições para mandar, não é? E através desse projeto político. Ora, o Capo Puri pensa como perdas e... Aliás, se uma nota fala, eu tenho que seguir perdendo, eu sempre ganho. E perder é sempre trabalhar para contribuir, para estabilidade política. Por isso, mesmo perdendo eleições, não é? E cá até sentir como é, porque ainda vai para baixo contribuir. É... 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 Obrigado.